Gente, hoje eu tô aqui pra fazer o que? Reagir a historinha de Roblox Isso mesmo, estamos aqui de volta E vamos ver o que nos aguarda hoje Porque a historinha já começa assim Sua maldição é, toda vez que você chorar Você fala, I see you Eu não sei nem o que é isso Tô com um pouco de medo, mas vamos ver Tá gente, a menininha tá ali E pelo menos essa historinha de Maldição Agora eu entendi Acabei de lembrar que sou considerada a chorona do grupo Nossa, já era Não, já era, a menina pega a maldição do que? Que se ela chorar, ela vai falar Esse negócio aí bizarro e daí ela diz que é chorona Parabéns Tá, ela vai lá pra um grupo Vamos ver o que vai ter Ixi, lá vem Ah não Quando é um lagartixa? Isso vai ficar na minha cabeça Ok Eu não gosto de estudar, eu não gosto de professor Eu gosto do YouTube, do TikTok Não tô eu E a minha maldição é Se eu chorar eu falo I see you Gente, eu vou ficar com o sisal de na cabeça Eu não chorei não Ele chorou e já como assim? Gente Lá vem Lá vem, lá vem Gente, que negócio bizarro Eu tô com o edu lagartixa O edu lagartixa O edu lagartixa O edu lagartixa Ai gente, vocês já viram esse comercial? Não, não é muito bom A outra passando mal Ai, começou de novo Gente, que história é essa? Muito eu, muito eu Me identifiquei Gente, é assim que terminou a primeira historinha Todo mundo tendo o edu lagartixa A outra chorando e falando I see you Mas vamos pra próxima, gente Essa aqui é uma historinha com várias partes Então vamos ver E é de maldição também Ok, a maldição dela é isso Não, manu Manu A música bem soft no fundo, né? Tá bom A maldição da outra é falar cantando Vamos ver Que isso? Olha Vai ter lá Vai ter lá Assim, ó Quando a pessoa já tem a maldição do lacre É porque vai ter lá Na historinha Então eu já estou ansiosa Pra ver o que vai acontecer aqui Ok, entra uma menina Aparece um elfo Ih, lá lá vem É mexicano Não aguenta mexicano, gente Já começou o lacre Gente Do nada o lacre, véi Não precisava disso Gente, já acabou Essa historinha é bem rápida Mas tem várias partes Então vamos lá ver a próxima Pra ver o que vai acontecer aqui Que a outra já chegou lacrando Quero sempre Eita que vai ter vingança Eita que vai ter vingança Canta muito rápido Essa aqui eu não consigo nem cantar E a outra ali no Opa Recreia Cala sua boca Cala sua boca Eita Porque se quando ela chora É porque o lacre foi grande, gente É isso, é isso É basicamente isso Vamos lá ver a continuação Azul nem deve saber lacrar Está quietinha Ela está lacrando e cantando, gente Eu não tenho muita paciência pra ela não Mas vamos lá O nome dela é Camila Nossa, quase chamou a mulher de cavalo Amor, compra um GPS pra mim Por quê? Para aqui Gente, ela mandou um lacre cantando Pra procurar sua opinião Ai, cala a boca Nossa Se eu não quiser É, isso foi fraco Isso foi fraco A voz é muito Irritante Eu não deixava Ixi, gente Vai ter treta Mais treta Mais treta Você sabe quem eu sou A Camila Não sou Oxe, não é a Camila? Então o quê? Que isso? Gente, do nada A menina virou filha do chefe da máfia O que está acontecendo? Gente, eu não estou nem entendendo Vocês viram o meu pijama de girafa? Gente, eu estou com muito frio hoje Vamos continuar isso aqui Que eu estou curiosa Pra saber o desfecho disso aqui Que eu não estou entendendo nada O outro cara era do grupo N Aguento mais A outra vai tirar Tiraram a clarinha do pão, gente Ué, você não Ia me tirar? Ué Não Na verdade A gente odeia ela Tá, ó Gente, a reviravolta Então Nossa Eu pensei que ia tirar A Manu A Manu Achei que ela Ia me tirar Gente, que falsa E a outra? Tadinha Agora ela vai ficar sem amigos Pera Oxe Ai, meu Deus Será que é essa? A menina chega derrubando ela Menina Oi Tá tudo bem Você tava igual um Saco de batata no chão Gente, fiquei com dó dela Do nada A outra tirou ela Tipo Eu jurei que ela ia tirar A nova menina lá do grupo Tá, mas pelo visto Ela arranjou uma amiga nova E vai pro outro grupo Mas vamos ver o que vai acontecer aqui Gente O legal é que ela tem um pandinha Parte 5 Bora lá pra parte 5, gente Que eu quero saber o desfecho disso aqui Que, né Foi do nada O que foi isso? Mentira desse grupo? Mentira, mentira Gente, ela vai sair do grupo Pra ir de atrás da outra Então miguxo ela É a Clara Ela foi expulsa Do grupo dela Mas esses dois adotaram ela Tem duas meninas Querendo entrar Será que é a amiga antiga dela? Ela vai entrar no grupo Oxe, mas a de amarelo veio junto Ela não gostava de ninguém Nós não somos Falsas que nem elas Tá, ok Que bagulho de sotaque da menina Oh, que bonitinho Tá, agora eles vão se apresentar Nesse grupo novo Ixi, que estão ligando Pra mexicana, gente Parte 6 Vamos ver a parte 6 Que eu quero saber Quem que tá ligando pra mexicana O que é isso? A outra tá cantando ainda Todas as maldições iram terminar Eita Nossa, tem de comida Eita, lá vem, galera O que será que é? Gente, aí tem coisa Será que ela mandou hackear alguém? Eu tô achando que é isso, gente Que agonia do vídeo do filme, gente Que horror A pessoa comendo ali Eu acho que ela mandou hackear alguma delas Não sei qual Será que... Não sei Anny, vem no privado Oxe Você quer Robux Do nada ela vai ganhar Robux Ela é bem feliz Gente, do nada Ela ganhou muito Robux Da outra Não deu certo Não, Feliz Espera Não deu certo Será que ela queria... Gente, acabou a historinha aqui Com o final feliz Mas Comentem aí O que vocês acharam que era Eu acho Que ela ia querer hackear Alguma delas Eu não sei qual Eu acho que possivelmente Foi a menina Que elas expulsaram primeiro, né Porque faz mais sentido Se elas já não queriam ela no grupo Então ela possivelmente Queria hackear ela Porque daí as outras meninas deixaram as outras Pra ir de atrás dela E ficaram com o grupo menor Então a minha teoria É que elas queriam hackear Essa aqui, ó Que foi a primeira Que foi expulsa ali do grupo Gente, essa história aqui, ó Cheia de falsidades Mas tivemos um final feliz Pelo menos Vamos lá para a próxima historinha O que será que vem aí, galera? A gente tem uma menina Querendo entrar Ah, tem um grupo aqui Sim Não E a lá Porque já tem quatro pessoas Já começa assim, gente Ó, a Giovana Ela já é a pessoa Que vai puxar treta aqui Porque ela não quer que ela treme É sempre bom Mais uma pessoa Verdade Tá, todo mundo concordou Menos a de azul ali Oi, gente Ok, chegou a menina Bem-vinda O outro gaguejando Oi Então vamos nos apresentar Ok, eu começo Gente, não tinha que ser ao contrário Tipo os outros Se apresentar pra elas É, mas se bem que eles estão fazendo isso Gente, do nada Saiu do Pinterest Eles namoram? Bonitinho Bonito meu brother Meu nome é Maria Eduarda Tenho 15 anos É essa sou eu Mais uma que saiu do Pinterest Obrigada, vida Ai, gente O casalzinho ali Muito melosos Eu já tô tipo socorro Meu nome é Giovana Tenho 15 anos É essa sou eu Vamos ver a Giovana Ok Bonitinho É da Paul Gasto Bonita Ih, gente Vai ter treta Entre essas duas Tenho certeza Tenho certeza Uma não foi com a cara da outra Lindou o casa comigo Oxi Lindou o perfeito Me apaixonei E a lá E a lá Gente, as duas As duas elogiando o carinha lá de cima As duas Qual a chance disso dar certo? Nenhuma Bonito meu best Meu nome é Jade Tenho de desejo Jade Essa sou eu Linda, perfeita, maravilhosa Casa comigo Ih, a outra já ficou brava Feia Linda Muito bonita Meu Deus Agora que todo mundo já se apresentou Jade, posso falar com você a sua Eita que vamos pro privado, galera Gente Nossa Mas eu tô se apaixando muito rápido aqui, né? Mal conheceu Óbvio que sim Eu te amo muito Gente, eles mal se conheceram A menina mal acabou de entrar no grupo Eu não aceito Eu não aceito, não Não é possível Bem, te amo muito, minha vida Vamos contar com o pessoal Eu só vou aceitar Gente, eu quero ver a reação da outra Gente, eu tenho uma coisa pra falar para vocês Ó, aqui Não é o que eu estou pensando, né? É o que você tá pensando Você pensou que estamos namorando, sim Você acertou Parabéns, amigo Falicidades ao casal Tadinha Parabéns, amiga Falicidades Falicidades Obrigado, gente Falicidades é bom Acredito que você me trocou por essa menina chata É feia Olha que menina feia e chata é você é Se ele não gosta de você, supera Nossa Se escora na sua colega Tento te levar a sério Mas é sério Não consigo Ser um tangue, mano Mas ainda é suco de pózinho Gente, ela saiu Até que enfim A Giovana saiu Ela levou um lacre Ah, sim, gente Eu acho que ela não merecia esse lacre Porque apesar de elas terem Tá nessa treta ali Desde que elas se conheceram A menina já tava ali Há muito mais tempo que ela E daí do nada A menina aceitou A menina que era do nada Chegou ali Eu fiquei com um pouco de dó, gente Acho que ela não merecia, não O que vocês acham? Comenta aí Eu acho que ela não merecia esse lacre, não Porque ela não fez nada Tipo, ela só Ah, ela chamou a outra de feia Mas por isso Ela não fez nada Pra receber um lacre desses Meu Deus E lá vão eles jogar Murder Como se nada tivesse acontecido, gente Não, não, gente Vamos lá ver mais uma historinha Mais historinha de maldição Toda vez que alguém cantar Queen Card Você canta uma música de Mosh Toda vez que alguém cantar Queen Card Você canta uma música de Mosh e Urso Eu só quero ver Eu só quero ver Eu vi que vai ter um K-popper no grupo Por isso que minha best Da minha antiga escola era Do nada o papo Oi, oi, meu Urubuza Nossa Ok Ata Nossa, outra já Apressada Quem será que vai cantar? Eu acho que essa ali Ah, tá pronto Então alguém vai mentir A outra vai cantar Queen Card A outra vai cantar Mosh e Urso Quando alguém canta Mosh e Urso Nossa, isso aqui Gente, vai ser uma confusão Eu dou uma voadora em alguém Eu não recebi maldição Porque sou nova no Roblox Ok Porque ela instalou o mês passado A outra ali vai ficar sem maldição Gente, só pra ver a confusão Você que vai virar Desde 2016 Juntas e a gente Se conheceu na escola Em 2016 Tem alguém pedindo para entrar Nossa, vai entrar mais gente nesse grupo Todos dizem sim Gabicatis Zero Adicionou o dinossauro fofo Dinossauro fofo Nossa, a voz dela Entrei para conseguir Robux Gente, ela é interesseira Interesseira Você comeu uma formiga para falar assim Não tem antes, meu nome Luísa, maldição a ser perfeita Quer ver que é mentira? Agora a outra vai cantar A marcha é o urso Gente, que vídeo bom Gente, isso é música da marcha e o urso Meu Deus Aí a outra vai começar a rir, né Porque a outra tem que rir Quando quando eu arrumar a marcha e o urso Deixa eu ver se é isso mesmo Minha nossa, a gente abaixa o esquilo Aí a outra vai rir O que é isso? Poxa, a outra deu uma mudança Opa, voltei Gente, eu só digo o mesmo Para não acabar com a mãe Luísa Deixa o like e se inscreva no vídeo Gente, essas foram as historinhas de hoje Se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Use o meu starcode PANDA Quando for comprar Robux ou prêmio É isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau Quick car 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom Camiseta da Tacha Panda A loja tem roupa tanto para criança Como para adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores Esperando por você Acesse loja.com.br Barra da caixa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau